Pogba passará por cirurgia e arrisca perder Copa do Mundo. Sá a alve boleirada. Já aproveita e se inscreve no canal mais querido do Brasil. O meio campista Paul Pogba vai passar por uma cirurgia no joelho e corre o risco de perder a Copa do Mundo do Catar, que começa no próximo dia 20 de novembro. Recém contratado pela Juventus, o astro francês sofreu uma lesão no menisco durante a pré-tempora da Europeia, mas, inicialmente, havia descartado se submeter a uma operação para não arriscar sua participação na Copa. No entanto, após tentar correr em um treinamento no CT da Juve nesta segunda-feira, 5, Pogba decidiu aceitar a cirurgia, de acordo com fontes ligadas ao clube. Pogba que semana passada se envolveu em uma confusão envolvendo seu irmão e Mbappé. Pogba foi acusado por seu irmão de ter feito um feitiço contra seu colega de seleção. Mbappé já se pronunciou dizendo que prefere acreditar nas palavras de um companheiro. Agora a participação de Pogba está ameaçada na Copa do Mundo. Desejamos pronta recuperação ao atleta Pogba e que consiga participar da Copa do Mundo, a menos que tenha feito o feitiço mesmo contra Mbappé que no caso seria um absurdo e ele só estará pagando pelo feito. E aí boleirada, o que acham dessa situação?